Navio Negreiro Negro chegou na Bahia, cansado de guerrear Negro chorou de tristeza, ao sua terra lembrar Lembrou da liberdade, correr, dançar e caçar Hoje só canta, lamento, cansado de tudo apanhar Hoje só canta, lamento, cansado de tudo apanhar Navio Negreiro chegou, meu Deus que dor Trazendo muita tristeza, também amou Navio Negreiro chegou, meu Deus que dor Trazendo muita tristeza, também amou Livro afasta a tristeza, clamando a céu orixá Pedindo paz e clareza, para meu pai Oxalá Conhecimento Oxóssi, Matura e Manjá Com os ventos a engançã, justiça a chambor vai lhe dar Amor é o peça ao chão, vitória o gol me dará Navio Negreiro chegou, meu Deus que dor Trazendo muita tristeza, também amou Navio Negreiro chegou, meu Deus que dor Trazendo muita tristeza, também amou Negros afasta a tristeza, clamando a céu orixá Pedindo paz e clareza, para meu pai Oxalá Conhecimento Oxóssi, Matura e Manjá Com os ventos a engançã, justiça a chambor vai lhe dar Amor é o peça ao chão, vitória o gol me dará Navio Negreiro chegou, meu Deus que dor Trazendo muita tristeza, também amou 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 Eu peço paz e clareza, para meu pai Oxalá Eu peço paz e clareza, para meu pai Oxalá Para meu pai Oxalá Eu peço paz e clareza, para meu pai Oxalá Valei-me, meu pai